Olha só Olha caramba, cara Mexe em qualquer lugar, em qualquer posição Equipamento muito foda Qual é o nome do seu mesmo? O nome do Mavic Pro Mas é o Mavic Pro, os outros fazem isso? Faz Entendi Caramba É muito louco, né? Isso é foto 360, tá feito automaticamente Agora olha pra você ver, quer ver como é que faz? Deixa eu ver esse daqui Horizontal, 180 Ah, ele faz sozinho, né? Também Ele vai tirando um monte de foto E depois vai juntando tudo É como se fosse um editor dele mesmo É ele mesmo, ele digita as fotos É um Spielberg, é o diretor Ele controla tudo É um simples toque E faz Ele tira 34 fotos Ah, é E automaticamente É, ele faz sozinho Ele faz só um foto Olha, ele vai se movendo no nome dele mesmo Uma Mavic Muito Pro O negócio é fera, né? Falta quatro Um, dois Olha aí Não guarda a hora Olha, ele faz sozinho Uma medição Nossa 71 Então ele fez mais do que devia Não, eu achei que era 34 Mas aqui tá uma de 71 Mas ele guarda na memória dele Ou guarda no celular? Guarda no celular e guarda na memória Os dois Ou seja, quando você quiser rever Ou puxar pro computador Você puxa Aí Agora olha só O que ele faz com a foto Muda de posição Como se fosse um puta De um vídeo editado Aí Olha Automaticamente Isso daí pra um editor fazer Demora Olha só Dias e dias Pra fazer um negócio desse tipo Mesmo tendo software Puta que louco Demais, hein, Joron? Olha a prima Show de bola, né? Show de bola mesmo Não tenho o que falar Olha a tecnologia em drone Mavic Pro Olha o tamanho do bichinho Valeu Não, hein Tá com medo do que ele vai cair? Não vai cair, não Ae